Câmara Distrital de Agogrande apresenta Miss Agogrande 2018 Está a chegar o evento de glamour feminino, beleza e inteligência mais esperado do ano. 17 belas participantes contam com a tua presença no próximo dia 12 de maio no Palácio dos Congressos pelas 18 horas. Vem assistir também aos artistas convidados. DJ Love Star, Madley Dança, Musa Jane, Os Brigadeiros, A.G. Fleizer, Mano Fofucho, Flash King, Lima Tamareva, Leo Bocacopo e Moça, Sócio Della Vega, Ailton Dias, Rapazes do Milongo, Anny Moreira e Rei do Beijo, Alitubo Fito Garrido. Entrada normal por apenas 80 novas dobras e VIP 150 novas dobras. Compra já a tua pulseira antes que esgote. A venda na Ideal Som e na Câmara Distrital de Agogrande. Organização Câmara Distrital de Agogrande. Parceiros Human Fashion, TBS, Rádio Nacional, Cristana, Sol Tropical e Ideal Som. Patrocínios Câmara Distrital de Agogrande e Moça CFI.